É, já viu, vinha, peraí. Então hoje meu dia foi muito corrido, tive muitas... Parece que tá falando assim pra uma rádio. Fala aí moçada, Gustavo Guerra aqui na área com vocês. É a grande torcida brasileira com vo... Ota, que pariu, né? Fala aí moçada, tudo bom? Gustavo Guerra mais uma vez aqui. Meu nome é Marcos Droz. Meu amigo aqui, beleza? Aqui é Marcos Droz e nós... Fala aí moçada, tudo bom? Gustavo Guerra aqui na área mais uma vez aqui para vocês. Explicando como é que funcionamos. Bosta. Eu não consigo começar o vídeo, não consigo começar. Eu não sei como que eu começo pra dar o vídeo. Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área mais uma vez. Hoje o dia foi muito corrido aqui. Tanto no estúdio e fora dele, né? Hoje foi um dia também que no começo da tarde nós começamos a empacotar os CDs vendidos. Dá uma conferida aí. Fala aí meus queridos. Mais uma vez aqui, Gustavo Guerra. Aí galera, CDs arada aí toda na mesa aí. Então aí, vamos assinar os CDzinhos. É CD pra caramba que vendeu. Vendeu muito CD, muito. 13. Vendeu 13. Olha a linha de produção aí, galera. Lisa Cássia. Tá quase. Aí ó, já estamos todos embalados. Tem um aqui que vai que é o... Olha lá o seu aí, meu querido. Então, devido essa gentileza de muitos aí, né? E eu gostaria de retribuir isso daí aonde todos saem ganhando. Eu gostaria de explicar pra vocês uma ideia sobre uma música que eu sempre... Que sempre me chamou muita atenção quando eu estava começando a tocar. Que é a música Ice Nine, de Joyce Satriani. Essa música tem umas sacadas muito interessantes e muito simples. E eu gostaria de dividir isso com você. A música, ela tende a ter a sua introdução na tonalidade de Dó Sustenido. Aonde ele começa a crescer. Certo? Aqui é a parte do tema da música. Aonde vai rolar toda aquela jogada de... Então, até aqui eu acho muito simples, né? É uma coisa que você pode pegar uma tablatura e tudo mais e conseguir tirar os temas. Eu acredito que a parte mais complicada é a hora que chega o solo. Dá uma escutada. E aí E aí E aí As vezes você pegar uma partitura, uma tablatura e analisar nota por nota Acaba sendo uma coisa muito complexa Eu já fiz isso, de tirar nota por nota na hora que eu estava gravando meus covers Hoje eu acho muito interessante você saber o que você está tocando Não simplesmente decorar uma tablatura O importante é você saber o seu acorde, a sua intenção Aonde talvez o teu esquema na hora de improvisar fique muito mais natural E fique muito mais divertido para você Principalmente se você não tem a manha ou a velocidade de tocar esse solo Na velocidade que é executada pelo Satriani Então está aí uma grande dica para você poder chegar na parte mais crítica da música E você conseguir improvisar e também conseguir obter a mesma sonoridade dele Quando você pega uma partitura, aonde você encontra uma galera de notas Se torna super complexo, você olha isso daqui e fala Meu Deus do céu, vou demorar muito tempo para tirar Quando eu comecei a tirar as músicas, eu analisava nota por nota E era muito bacana que você acaba pegando o fraseado do guitarrista que você gosta Você vai pegando a sua influência Só que tem um grande problema A hora que você se perde Se você se perder numa apresentação ao vivo Alguma coisa e você não sabe o que foi utilizado Porque você apenas copiou o fraseado Copiou nota por nota Só que você nem imagina qual a escala que está E qual a intenção que está Isso daí é uma grande furada, né? Deu um branco na hora do solo Errou, errou, como que você vai fazer? Se você não sabe o que foi utilizado Então, nessa aula, vou te ajudar nessa parte O solo dessa música, ela é dividida em duas tonalidades Uma em Mi bemol e outra em Si A base é igualzinho a introdução Aonde ele fez aquele Só que é feito aqui, ó Aonde ele vai pegar o Fá sustenido O Dó sustenido Aonde ele vai pegar o Sol sustenido e o Dó E o Mi bemol power chords Na base, ele já caracteriza Uma ideia chamada intenção dórico Mas eu acho que nós podemos deixar isso daí Mais pra frente Numa próxima dica Mas vamos falar que este Mi bemol Ele é dórico Até nos acordes da base Ele já faz essa intenção Principalmente pra caracterizar Como nós estamos em Mi bemol dórico Primeiro você tem que saber A sequência das escalas Aonde você tem o Jônio O Dórico O Frígio O Lídio O Mixolídio O Eólio E o Lócleo Quando eu falo pra você Mi bemol dórico Eu quero dizer Que o Mi bemol Está no segundo grau Do campo harmônico O campo harmônico de quem? É só você voltar um tom Então se você tem o Mi bemol É claro que você vai ter O Ré bemol maior Aonde vai ser o Ré bemol Jônio Ou a mesma coisa Dó sustenido Jônio Então a grande sacada é Você utilizar a pentatônica De Mi bemol menor Pra esse solo E utilizar o Ré bemol Jônio Você já vai estar Na intenção correta Certo? Então veja lá Nessa parte do solo Pentatônica de Mi bemol Aqui na casa número 11 E o modo Jônio Vai sair um tom antes No caso o Ré bemol Então a grande sacada É você mesclar Tanto essa pentatônica Quanto os modos gregos Derivados de Ré bemol Uma dica muito legal Que ele faz Logo no começo do solo É a utilização da Blue Note Aonde ele faz um lick Muito bacana Aonde você tem A pentatônica de Mi bemol Nós sabemos aqui Que é a quarta aumentada Ela continua sendo A quarta aumentada A Blue Note Que é a nota Lá Só que nós não podemos esquecer Que na corda número 2 Você também tem a nota Lá Então ele pega O 11 e o 14 Que é da pentatônica Da corda 2 E acrescenta a nota Lá Onde ele faz um fragmento Isso daí você pode fazer Tanto vai e volta Ou fazer o padrão Que você achar interessante Depois de feito Essa sacada O que que ele faz É só você Veja só meu dedo 1 aqui Escorrego aqui pra 11 Faço 11 13 14 E venho no modo jônio No modo jônio de Ré bemol Então a grande sacada Do início desse sol Aqui já vai dar A sonoridade igualzinha Desse solo Você pode utilizar também A sua pentatônica De mi bemol menor E intercalando junto com o modo Então você tá lá Se você pode utilizar também A pentatônica menor 6 Aonde você já tem A característica Dessa pentatônica menor 6 O modo dórico Depois a música Ela cai numa Tonalidade De si menor Aonde ele faz A mesma coisa É a mesma sacada Pentatônica De si menor E o modo jônio De lá E a pentatônica menor 6 Explore bastante A blue note nisso daí Então você tem As duas intenções Na tonalidade de mi bemol menor E na outra de si menor Utilizando apenas uma pentatônica E o modo jônio A grande dica que eu posso dar pra você É você oitavar os modos Que isso daí eu já passei Há muito tempo Aqui no YouTube Aonde eu pego cada fragmento Da escala E trabalho na sua oitava Você vai ganhar uma extensão de braço Então essa música do Satriani Basicamente o solo que eu gravei Eu utilizei uma pentatônica E o modo jônio Certo meu garoto Se você não sabe Como é feito essa divisão Deixe aqui nos comentários Que eu refaço esse vídeo pra você Esse vídeo Simplesmente É um agradecimento A você que comprou meu CD E através da sua compra Você vem me ajudando Que vamos melhorar o nosso equipamento De filmagem Se Deus quiser isso vai dar certo Tem muito CD ainda E conto com a sua ajuda Você que ainda não comprou Você agradeça quem comprou Porque é através dessa gratificação Que estou elaborando esse vídeo para todos Ou seja Um comprou Todos saem ganhando Tamo junto E meu Você que quer me ajudar Nessa empreitada aí Na compra de um CD Entre em contato comigo No WhatsApp Aonde você pode Ver exatamente esse número Você fala direto comigo E aonde você pode pagar Com boleto Com cartão Como você achar melhor Beleza? Todos juntos E vamos nessa Vote Gustavo Guerra Para o presidente